Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Tem grandes contribuições para a educação, é autor de 28 livros, 9 DVDs educativos, foi secretário de educação do município de Nova Friburgo, foi conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Além de tudo, a professora Milton é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, além de ser uma pessoa bastante generosa. Isso é uma honra poder contar com a sua contribuição essa noite. Boa noite, professora Milton. Boa noite, boa noite, Carmen Lúcia. Boa noite a todos os que já entraram nesta live. É um prazer estar aqui com vocês tratando de um assunto que é realmente importante em todas as épocas da vida. Mas agora, durante a pandemia, mais importante ainda, porque os alunos estão tendo uma aula modificada. Às vezes estão presenciais, às vezes estão em casa ou totalmente em casa. Enfim, existem aulas remotas, não existem aulas remotas, tudo ficou diferente de repente. Aí a Carmen Lúcia falou que eu sou doutor em educação. É verdade, mas você sabe qual é o título que, na realidade, não tem diploma e que foi o que mais me ensinou a dar aula? Ter ministrado aula em classe multisseriada, com duas, três séries na mesma sala. Quem atravessa esta realidade, meu caro, não vai atravessar nada mais complicado no mundo. Uma boa noite a todos vocês. E, Carmen Lúcia, a fala é sua. Então, nós vamos falar hoje sobre a aprendizagem, os seus processos e o papel que tem o estudo e o ácido de estudo sobre essa consolidação do ato de aprender. Nesse mundo contemporâneo, que é marcado pela sociedade do conhecimento, nada mais crucial do que aprender a compreender o mundo e a desenvolver habilidades e competências que viabilizem o saber e também a sua utilização. Então, antes da gente falar exatamente de estudo, eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre a aprendizagem. Então, eu vou perguntar para a Milton. Como é que o cérebro aprende? Vamos começar por aí, pelo mais básico, né? É, porque, Carmen Lúcia, depois dos escritos dos famosos Maturana e Varela, você não pode falar mais em educação sem antes falar em biologia. E na década de 90 do século passado, foi a década que mais estudou o cérebro. Então, na realidade, o cérebro tem o seu modo de aprender. E como é que o cérebro aprende? Veja bem, vamos pensar, não em todos os tipos possíveis de cérebro, mas vamos pensar em três. O primitivo, o mais primitivo, que é o chamado cérebro reptiliano. Se você observar o desenho dele, ele parece uma lagartixa, ele parece um réptil. Mas este cérebro, ele cuida de duas coisas importantes, respiração e batimento cardíaco. Quando um médico chega para você e diz, Olha, o seu ente querido não enxerga, não ouve, não fala, ele não sente sabor algum, ele não sente dor. Apenas o seu coração bate e ele respira. Você já sabe, ele está prestes a morrer. Ele está unicamente com a vida presa ao cérebro reptiliano. Respira e o coração bate. Por isso é o último cérebro que morre. E quando ele morre, não há mais condição de você ressuscitar o indivíduo. Pois bem, é um segundo cérebro que evolui, que é o que está acima do reptiliano. Se você introduzir um raio de luz no topo da cabeça, um pouco acima das orelhas e um pouco acima dos dois olhos, quando esses três raios de luz se encontrarem, você está num ponto do cérebro chamado cérebro límbico. E esse é importante para o aprendizado. O aluno entra em sala, o aluno presta atenção à aula. Tudo o que ele ouviu e tudo o que ele compreendeu vai para este cérebro límbico, que é o cérebro considerado da memória de curta duração. Se ele não tomar algumas providências e não desenvolver algumas práticas orientadas pelo professor, supervisionadas pela família, ele não terá condição de aprender. Por isso, existe exercício na sala de aula e exercício em casa. Por que o exercício? Porque é o exercício que faz a fixação daquilo que chegou à memória de curta duração. Se você não fizer o exercício, você não terá esta fixação. O que vai acontecer, então, com aquilo que você ouviu na sala de aula? Mesmo prestando atenção. Vai acontecer o seguinte, você vai dormir e, durante o sono, todo este material que não foi marcado na curta duração vai para o lixo, você não aprende nada. Porque você aprende, sabe quando? Quando você está dormindo. Essas ideias que aparecem por aí, aprenda dormindo, não é mentira e nem é enrolação. É verdade. Aqui está, então, o córtex cerebral. Límbico, eu falei memória de curta, mas por que se chama límbico? Porque ele é cheio de bolinhas. E a palavra limbus, na língua latina, significa colar. Aí está o cérebro de curta duração. Agora, e o córtex? O que significa córtex? Significa casca. É uma tradução da língua latina. Certo? É uma tradução do latim. Esta casca abriga a memória semântica, a memória de longa duração. Mas como que ela funciona? Quando você dormir, os neurônios sairão da longa duração, darão passeio pela região de curta duração, e aí, se encontrar alguma coisa marcada como importante e é marcada pelo exercício, ele leva da curta duração para a longa duração. E aí você aprende. Portanto, meu caro pai, minha apresada mãe, você tem um papel importante no aprendizado do seu filho. E o aprendizado ocorre quando ele dorme. Por isso é que ele não deve levar o celular para dentro do quarto. Porque ele vai atrasar o sono dele. Ele precisa dormir umas oito horas para deixar os neurônios com calma fazer todo o serviço. Não deve ter no quarto dele uma TV. Senão ele vai dormir. Ah, mas ele fez os exercícios? Não importa. Se ele fez exercício, ele marcou. Mas se ele não dormiu o suficiente, ele não irá aprender. Então o cérebro tem um modo de aprender. Onde contribui o professor com uma linguagem clara para que o aluno compreenda. Professor, professora, nenhum aluno irá à nossa sala de aula para aprender. não se assuste. Isto é verdade. E vou provar a você daqui a pouco. Ele não irá à nossa sala de aula para aprender. Ele vai lá para entender. Então a nossa linguagem tem que ser muito clara para ele poder entender. Agora veja bem. Veja bem. Meu prezado aluno, Luiz Franco Sidoni, acabou de me dar boa noite. Imagine quantos acampamentos de escoteiros que eu fiz com o Sidoni ou o Sidoni fez comigo. Não é? Aqui nas redondezas de Nova Friburgo. Aqui está também assistindo a esta live a Tânia Fantap, que é a... que fez o prólogo, não. É a que fez o prefácio do livro que eu mais vendi. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. O professor que não passa exercício para o aluno fazer, ele está fingindo que está ensinando. Porque se não houver exercício, não há condição de haver aprendizagem. Mais ainda, eu estou aqui com a Marcinha da Biblioteca Municipal. Está sempre dizendo que eu invento histórias. Olha, se ele fizer uma live, ele vai contar muita história. É verdade. As histórias ajudam. Qual é a maneira mais inteligente de ensinar uma coisa? Cristo ensinou. Através de parábolas. Através de pequenas histórias que marcam. Agora, o aluno prestou atenção à aula. Fez o exercício? Marcou. Aí, veja bem. Ao professor cabe ser claro, passar o exercício em sala, supervisionar e mandar para casa. Em casa, quem é que é o responsável? Ele. Ele, aluno, é o responsável por fazer o exercício. E a família? Ao orientar no seguinte sentido, você precisa fazer o exercício. Porque se ele não fizer o exercício, ele dorme oito ou dez horas e não vai aprender nada, porque os neurônios passarão pela área de curta duração e vão encontrar tudo vazio. Nada é importante. o que é que o cérebro faz? Lixo. Fala, Carmen Lúcia. Uma coisa interessante, porque o que a gente tem visto hoje é uma visão tão equivocada, muitas vezes, os alunos acham o seguinte, eles chegam lá na sala, eles tiram uma foto do quadro e continuam jogando, falando. que a gente tem o uso de um lugar nesse lado de aula é muito questionável por isso, né? Então, ela tira a foto, vai fazer outra coisa, não presta atenção, não conta com essas vias de consolidação também, é visual, que é notora, que leva para outros caminhos, essa possibilidade de guardar, ainda que seja no curto prazo, para depois ser consolidado, né? Então, a gente está vivendo um momento hoje que é bastante complicado, porque há uma crença de que parece que a aprendizagem, ela vem por osmose, né? Ela pluga em você e você não precisa fazer muita coisa, né? E de noite, quando você estava falando aí, eu vejo muito, as pessoas, os alunos, vão dormir com o celular e falam a noite inteira com os colegas e acordam mortos de cansado e a gente está vendo esse problema acontecendo bastante, né? Olha, Carmen Lúcia, a informação vem quase que por osmose e do jeito que ela vem, ela vai. Vai, pois é. Ou seja, se você não fez um exercício, você não fixou. Aí você diz assim, como professor, você assistindo uma palestra de um outro professor, como é que você faz? Eu pergunto a ele, eu posso fotografar o seu slide? se ele me der permissão, eu fotografo. Depois eu coloco isso numa planilha de PowerPoint. Mas eu volto a reestudar tudo aquilo. Eu apenas não perco tempo copiando, porque isso é um atraso. Mas eu tenho que prestar atenção. Então, eu fotografo e volto a prestar atenção. porque se eu fotografar e ficar zapeando com o meu colega, mesmo que seja a respeito da própria palestra, eu crio um caminho de dispersão. Então, o que vai acontecer? Vai atrapalhar a aprendizagem. Então, é preciso que o professor, na sala de aula, muitas vezes as pessoas dizem, não, proibimos o celular. Olha, proibir por proibir também não tem significado. O importante é administrar o uso do celular. Vocês querem copiar, fotografar este exercício aqui? Fotografe. Agora, aguarda. Claro, você tem que ter autoridade dentro da sala de aula. Mas isto é impossível. Então, faz o seguinte, agora, vocês coloquem o celular dentro da mochila. ou coloquem o celular em outra parte da sala. Mas o fato é que você não pode ficar fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir uma fixação prestando atenção. Agora, você pergunta, professor, me prove uma coisa. Se não estiver marcado na memória de curta duração, é verdade que é impossível recordar? É. Quer uma prova? Muito simples. você acorda às três da manhã e tem uma ideia magnífica na cabeça. Sei lá, uma ideia assim. O que falta você faria se você não existisse? E você diz consigo mesmo, meu Deus, que tema interessante, seja para uma live, seja para uma redação, tema muito interessante. Não anota, levanta, vai à cozinha, toma um copo d'água, come uma fruta e volta para dormir. Não anotou nada. No dia seguinte, meu caro, quando você acordar por volta de cinco e meia, seis horas da manhã, você diz assim, hum, nesta madrugada eu tive uma ideia fantástica, talvez para a redação, talvez para o capítulo de um livro, que ideia é esta mesmo? Começa a coçar a cabeça e ela não vem. Não virá, professor. O seu cérebro é inteligente. O seu cérebro jogou tudo isso no lixo. Porque você disse para o cérebro que isto não era importante. Percebe? Então, está provado para você que se você não marcar, não adianta o neurônio fazer a viagem porque ele não vai encontrar nada de útil porque você não marcou. Agora, é muito bom para o professor que ele faça uma diferença entre exercício e problema. São duas coisas diferentes. Exercício é curto, exercício é repetitivo, exercício o aluno geralmente faz sozinho e exercício é para gravar na memória de curta. passe exercício para casa. Problema? Deixe para a sala de aula porque geralmente ele vai precisar de ajuda. Você está ali. Um aluno que já aprendeu pode ser seu monitor naquele problema ajudando a você a cuidar daquele aluno naquele momento. Então, exercício é mais complexo, ele pode não entender ou, aliás, problema é mais complexo, ele pode não entender num determinado momento, pode precisar de ajuda e você está ali. Isso é o ABC da didática. E isso precisa ser colocado em prática porque facilitará o aprendizado. Mas, olha, papai e mamãe, cuide para que seu filho durma. Não, mas ele fez o exercício e foi com o celular para o quarto. Não irá aprender. celular tem hora e precisa ter disciplina. Celular não é só para fofoca, celular é o melhor instrumento que a humanidade já inventou para fazer um link, uma relação entre a televisão e o computador. Eu uso, e como fiz uma vez uma palestra no Acre para professores do SESI e do SENAI, todos eles usavam o celular e interagiam comigo sobre o assunto. Mas fomos desenvolvendo durante a palestra uma disciplina de uso do celular. Se não, a pessoa não aprenderá. Carla e Lúcia. Pois é. O adolescente, assim, a gente está falando de crianças e jovens e adolescentes que estão em processo de formação e de formatação do cérebro. então muitas coisas contribuem para que isso aconteça ou não aconteça. Então a gente sabe, por exemplo, para você poder aprender alguma coisa, várias funções do cérebro entram em ação, as funções cognitivas, que é o pensamento, raciocínio, memória, enfim, que são menos conscientes. As funções executivas, que é mais gestão dessas informações, que é organizar, planejar, e tem as funções conativas, que é a parte das emoções. Então, qual é o papel da afetividade, Hamilton, na relação professor-aluno e o que que essa afetividade pode facilitar ou dificultar o aprendizado de um aluno? Olha, primeiro eu queria dizer aqui que nós temos pessoas de Pernambuco, nós temos pessoas de Minas Gerais que estão assistindo, pessoas que eu comuniquei pelo Zap que estaria com esta live, não é? Muitas pessoas de pré-escola, por exemplo, de Pituchinha, Rubim, Itapiru, Minas Gerais, muita gente de longe, outros dando somente boa noite, mas enfim. Onde a afetividade realmente atua? Atua de maneira muito séria em todo o processo de aprendizagem. Também temos que olhar o cérebro. todo o cérebro tem uma raiz e esta raiz capta a situação. Imaginemos que o professor entra em sala de aula, vocês agora que estão me assistindo, sintam-se por 30 segundos alunos e eu vou entrar como um professor muito bravo. Eu vou entrar como um professor que normalmente eu não sou e não fui. Olha, se vocês ainda não me conhecem, no dia da primeira prova vocês vão me conhecer. Preparem-se, preparem-se. Quando um professor entra em sala e fala assim, o que acontece com a raiz do cérebro? A raiz do cérebro capta que há inimigo à vista. Sabe o que ele faz? Ele manda um recadinho para o centro do cérebro para um ponto chamado de amídala. Não é a amídala da garganta, não é a pituitária, não é a hipófise, é a amídala. Essa amídala é a infração de segundo. Se a raiz do cérebro mandou um recado para ela dizendo perigo à vista, ela determina que a sua glândula suprarenal jogue na corrente sanguínea adrenalina, porque você vai ter que lutar, você vai ter que brigar, você vai ter que enfrentar uma grande dificuldade e você precisa estar preparado. Essa adrenalina vai fazer até com que seu sangue desenvolva um processo de coagulação mais rápida, porque numa briga contra um animal, contra uma pessoa, você poderá se ferir e precisará de coagulação mais rápida. Veja só o que aconteceu. Você sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Vai ter gente batendo na porta do coordenador da escola, pedindo para trocar o professor. Ninguém aguenta mais o professor ou a professora, ninguém aguenta mais a disciplina que é lecionada. No futuro, quando este aluno ou aluna resolver escolher uma profissão, vai escolher uma profissão que não tenha os estudos semelhantes a este que o apavorou. Então, o afeto conta muito. No entanto, se eu entrar em sala de aula, vejam bem, eu não vou dizer que vou passar a cabeça, a mão sobre a cabeça de ninguém. Eu vou dizer a verdade. Meus prezados alunos, todos vocês sabem. Olha, o mesmo professor entrando na sala de aula com uma outra linguagem. Olha, vocês sabem que a disciplina que eu leciono, ela tem muitas dificuldades. Mas eu queria que vocês soubessem de uma coisa. Eu tenho métodos, processos para aprender, exercícios de tal modo que serão apresentados a vocês, que eu garanto, vocês irão aprender, apesar da dificuldade. O que aconteceu com a raiz do cérebro? Captou. Disciplina difícil, professor aliado. Oba, é difícil, mas o professor diz que tem métodos e processos e exercícios e que nós vamos aprender. A raiz do cérebro manda um recado para a amígdala. Disciplina difícil, professor aliado. A amígdala manda um recadinho para um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer. A sua corrente sanguínea vai ser tomada por serotonina e você vai se sentir muito bem naquela aula que trabalha com disciplinas muito difíceis, com assuntos muito difíceis. É isso, meu caro professor. É isso que faz com que um aluno num sábado à tarde troque a praia ou a cachoeira por uma sala de aula e vá assistir uma aula extra, porque ele gosta do professor, ele gosta da matéria, ele sabe da dificuldade, mas ele sabe que o professor sabe ensinar, quer que ele aprenda e faz com que ele aprenda. Agora, eis a Cris Alvarenga, uma vez fui humilhada em sala de aula por uma professora quando criança e até hoje lembro disso e sempre tive dificuldade na disciplina dessa professora que era matemática. Pois é, minha cara Cris. Sabe o que aconteceu? Ela entrou na sala de aula, ela te fez passar vergonha, a raiz do cérebro mandou um recado para a adrenalina dizendo, inimiga à vista, o que que a amígdala fez? Mandou soltar adrenalina na corrente sanguínea. O que aconteceu com você? Você teve raiva, você teve arrepio, você teve batimento cardíaco mais rápido, você já tinha dor de cabeça, ou de estômago, ou não fazia digestão direito no dia que tinha aula com esta professora. É isso que uma atitude de entrada em sala de aula pode causar num aluno. Você não tem que passar a mão na cabeça dele, você tem que trabalhar bem, você tem que criar um impacto positivo. E como nós estamos no momento, há 30 minutos de uma live, eu vou fazer duas coisas. Uma, eu vou fazer uma pequena orientação que serve para professores, diretores de escola e para os pais. Olha, se eu editar a aula presencial de um professor que atende a pergunta de um aluno, que escreve no quadro, que troca slide, que atende a porta, que chama a atenção de alguém, se eu editar e compactar esta aula, ela vai ficar no máximo em 20 minutos. Então, uma aula contínua. Aqui tem a intermediação da Carmen Lúcia, então, quebra a continuidade. Mas se eu estivesse falando diretamente com vocês, eu já tinha passado de uma aula e meia presencial. presencial, portanto, eu teria 75 minutos de aula presencial. Então, é preciso tomar cuidado para não colocar uma hora inteira de live para uma criança, porque uma hora inteira de live significa que ela teve uma aula expositiva com um professor presencial de três aulas de 50 minutos. Então, não há quem aguente, por isso que as crianças querem a volta à escola, porque a aula presencial cansa menos. E uma live de uma hora, o que ela representa? Três aulas presenciais. É isso que é preciso orientar a escola, que é preciso mudar. A Carmen Lúcia, sabiamente, e nós combinamos isso antes, ela muda a pergunta, então, mais ou menos, a cada 20 minutos, ela muda a situação. agora, para o professor, uma ideia. A aula, para atrair, ela tem que causar impacto. Pois é. Então, vamos imaginar uma situação. O professor entrou em aula para ministrar conteúdos sobre o corpo humano e disse, vamos começar pelo cérebro, vamos começar pelo crânio. Esta é a caixa que guarda a preciosidade do nosso cérebro. Gente, vocês sabem quanto de líquido tem o corpo humano? Aí, um aluno levantou e disse assim, ah, papai já me falou, papai é médico, ele disse que o nosso corpo tem 75% de água. Aí, você pergunta, e você sabe quanto de água tem o cérebro? e todos ficaram calados. E o professor disse, tem um pouquinho mais, tem 82%. É, professor, eu vou mostrar como é que isso funciona para você. Quer ver? Olha aqui. Se você pegar o seu cérebro, não pegue não, hein? Se você pegar o seu cérebro, esticar em cima de uma mesa, ele vai ter o tamanho de uma fronha para envolver um travesseiro. Pois bem, mas eu posso fazer uma comparação. A fronha amassada cabe nessa caixa que nós chamamos de crânio. Mas, se eu apanhar, olha aqui, a metade de uma folha A4 e apanhar uma tampinha de água mineral ou de um pet qualquer, eu vou mostrar para você como que se coloca uma folha dessas aqui dentro desta tampinha. Você sabe o que o criador fez? Olha aqui. Amassou a folha. O nosso cérebro é todo amassado. Então, eu vou mostrar para você e você vai dizer aí, professor, eu quero ver. Veja. Vai caber aqui dentro? Claro que não, mas eu trouxe um copo d'água extra. Não é aquele que eu usei para beber a água, porque eu não sei a quantidade de micróbios que estão nessa folha, mas eu mergulho a folha na água. Porque o nosso cérebro, conforme já lhes falei, tem 82% de água. Então, eu molho esta folha. Quando ela estiver embebida em água, eu vou, naturalmente, tirar o excesso desta água, espremo um pouco a folha e olha aqui, olha aqui, olha aqui, gente, olha, observe, a folha molhada está agora dentro da tampinha. Como se a fronha estivesse dentro da minha caixa craniana. Vocês perceberam, meus prezados alunos, vocês professores, por que que o cérebro tem mais líquido que o resto do corpo? É para caber dentro da caixinha. Se não, não dá certo. Aí você diz, professor, muito se fala hoje no magistério que a gente deve trabalhar valores. Valores? A gente ensina enquanto ministro é uma disciplina. Eu não falei com você que o cérebro tem mais líquido. Eu dou um salto agora para a vida social, sobretudo de adolescentes, de jovens ou de adultos que vão para as festas e bebem muito. Chega um momento em que o cérebro manda um recado para os rins. Desidrate este sujeito porque ele está querendo se afogar. O rin não tem conversa, obedece. Só que ele não desidrata apenas o que passa ali pelos rins através do sangue. ele desidrata pâncreas, ele desidrata fígado, ele desidrata cérebro. No dia seguinte, no dia seguinte, você está com dor de cabeça. Sabe por quê? Quando diminui o líquido aqui dentro, a cabeça dói. É a maneira do cérebro dizer para você. É a maneira do cérebro dizer para você tome água porque você bebeu demais, o seu corpo foi desidratado e agora o seu cérebro está precisando de líquido. E todo mundo sabe que as correntes elétricas elas se comunicam melhor num meio que tenha líquido. Então as nossas sinapses, que são essas ligações elétricas, elas funcionam melhor com o cérebro e com o líquido. E tenho a informar a vocês que temos uma aluna. Aluna não, talvez uma professora. assistindo esta live do Canadá. Você vê que maravilha que é a tecnologia. Quando eu digo para você que tem alguém do Canadá, ela diz eu estou no Canadá assistindo duas lives muito importantes, uma de educação e outra de enfermagem. E como ela está no Canadá, está em outro fuso horário, ela manda para todos nós boa tarde. Então, boa tarde para esta pessoa que de tão longe está aqui nos assistindo. Vocês perceberam que nesta brincadeira nós completamos agora 35 minutos de live. Eu só não posso trocar os copos, senão eu acabo perdendo água daquela que serviu para hidratar a folha de papel. mas eu mostrei para vocês uma coisa que causa impacto. Agora, causado o impacto, eu vou para a minha aula sobre crânio, sobre cérebro e passei o valor. Passei o valor. Se você beber demais, você não vai fazer bem ao seu cérebro. Vamos lá, Carmen Lúcia, o que mais que você gostaria de abordar? Você está falando sobre essas questões super importantes, principalmente se é a questão da efetividade, porque há inúmeros casos de alunos que desenvolvem uma relação aversiva com o seu processo de aprendizagem, como se aprender fosse uma coisa para ele, fosse uma coisa que ele tivesse que mostrar para o outro e não um processo que vai trazer para ele condições de ter sabendo para ele dar com o mundo. Então, para muitos alunos, a gente percebe que estudar então é um castigo. também por essa relação aversiva, mas não só por isso. Então, por que para tantos alunos existe essa sensação de que estudar é o que é de par além da questão da gente saber que você tem que fazer um esforço, não é tão simples assim, mas quando você consegue dar um prazer muito grande, quando você consegue entender, mas para muitos alunos a estudar só de falar já começa a passar mal. Por que será que é um castigo então, Amel? Perfeito. Saudando aqui uma pessoa de Piratininga, de Minas Gerais, Piratininga. Nós temos aqui a unidade escolar de Dom Inocêncio no Piauí, unidade escolar municipal do Inocêncio. Bacana. Nós temos a coordenadora de educação de língua portuguesa da Secretaria de Educação de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, a cidade onde eu me encontro, aqui dentro do meu escritório, fazendo essa live para você. E continua aí a bibliotecária da Secretaria de Educação falando das minhas histórias. Mas veja bem, quando você fala às vezes para um aluno ir para a escola, diz que coisa chata. Certas aulas, que enfadonha é esta aula. Veja bem, aproximadamente, meu caro coordenador pedagógico, meu caro coordenador de área, em torno de 70% a 75% do que se ensina não serve para nada. Vou repetir. Para assustar bem, 75% do que se ensina só serve para você passar em um concurso, mas não serve para a vida. o que encanta uma pessoa para aprender é a relação entre aquilo que você está ensinando e a vida que ele leva. Se eu mostro que o cérebro precisa de mais líquido e eu mostro que o excesso de bebida tira o líquido do cérebro através de uma drenagem feita pelos rins, eu trago o assunto para a vida dele. E talvez ele já tenha experimentado isso. Então, no momento em que eu faço a ligação, que eu faço um link entre aquilo que eu estou ensinando e a realidade da vida da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, se está na faculdade, eu estou fazendo com que ele entenda o valor daquilo que está sendo ensinado. A gente tem que se preocupar com isso. Mas, na maioria das vezes, o professor gosta de dar aula para preparar alguém para um concurso, porque eles vão ali querendo aprender, porque eles têm um concurso pela frente, depois eles não vão usar mais nada. Mas a criança que está na pré-escola, a criança que está no primeiro segmento do ensino básico, no segundo segmento e mesmo no ensino médio, ela tem uma tendência a querer a relação daquilo com a vida. Para que isso serve? Por que eu estou aqui sentado, ouvindo falar desse assunto há 30 minutos e nada é útil? Nada é útil. Isso desanima a criança, desanima o jovem. Então, professor, professora, quer encantar? Eu tenho um livro cujo título é Como Encantar Alunos da Matrícula ao Diploma. Se você entrar no meu Instagram, por exemplo, arroba Hamilton Werneck e me siga. Você toda semana vai receber alguma ideia nova, de graça. Certo? Você, através do Instagram, através do meu Zap, como é que você vai fazer? Muito simples. Sabe qual é o meu site? É o meu nome, Hamilton Werneck. Está aí na telinha para você. Se você entrar no www.amiltonwerneck.com.br, você tem todos os meios para entrar em contato comigo, inclusive meu celular. E o meu celular é Zap. Eu vou te colocar numa lista de transmissão e toda semana você vai receber alguma ideia, de graça. Ah, mas por que isso? Essa comunicação para quem já escreveu 28 livros e pretende escrever outros 28? é muito importante, porque é a experiência que você tem em sala de aula que me inspira para escrever. São as realizações, são as realidades, são as diferenças, são as reações de gostar ou desgostar de uma aula, de um conteúdo que garantem aquilo que eu estou escrevendo, que eu escrevo em cima da experiência que eu tive ou do que o meu interlocutor está tendo. Esta é a questão. Viu, Carme Lúcia? Hamilton, então, eu acho que assim, eu acho que assim, uma coisa muito bacana poder contar com a sua contribuição em todos esses meios e a gente, graças a Deus que nós estamos no século XXI, que a gente pode contar com isso, quantas pessoas estão aqui que não estariam se a gente não tivesse toda essa conexão que a gente tem. Eu peço desculpas para as pessoas porque eu não consigo ler por conta de uma deficiência visual. Mas assim, só para explicar um pouquinho e também falar, Hamilton, de tudo isso que você está falando, a gente percebe que como é que a gente pode criar um espaço de aprendizagem efetiva. você já falou que as aulas têm que ser umas aulas bacanas, elas têm que seduzir, elas têm que trazer contribuições, realmente fazer com que a coisa fique, porque com tanta informação a gente descarta muitas delas, então teria que ser desse jeito. Então assim, como seria uma aprendizagem efetiva? Quer dizer, o que o aluno também tem que fazer? Como é que essa coisa tem que acontecer para que esse espaço possa realmente ocorrer dentro da pessoa, dentro do aluno, de qualquer aprendiz? Perfeito, Carmen Lúcia. Você imagina se eu não atender neste momento a dois professores da Escola Municipal Justino Alves de Itapiru, Minas Gerais. Eles estão pedindo aqui que eu fale de Itapiru. Eu não conheço Itapiru, também nunca fiz live para os professores da Itapiru, mas são dois da mesma escola. Eu tenho aqui a Erdilane, de Fortaleza, para vocês que estão aqui na live terem uma ideia de gente de quantos lugares. Pois bem, importante o seguinte, quando trabalhamos com os alunos, eu preciso encantá-los. Eu tenho que chamar esse aluno para aprender, mostrando a ele que aprender é bom. Eu vou dar um exemplo que se passou comigo. Eu tive um professor excelente de literatura no ensino médio e ele fez o seguinte, olha, vocês têm aqui quatro livros, quatro títulos que eu estou sugerindo para leitura. eu vou fazer quatro provas de compreensão ou mesmo escritas ou até orais depois que vocês completarem a leitura. Mas vocês têm quatro opções. Se não gostar do primeiro, passa para o segundo. Se não gostar do segundo, passa para o terceiro. Se não gostar do terceiro, passa para o quarto. Este professor entendeu que existem livros de literatura que encantam algumas pessoas e outros livros que encantam outras pessoas. Eu passei pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não me encantei com nenhum deles. Fui à biblioteca da escola. Encontrei um livro. Comecei a ler. Me encantei com o livro. Me encantei com o vocabulário. Me encantei com as descrições. Me encantei com tudo que estava ali e fiquei com um problema de consciência. Mas afetivamente eu estava vidrado naquele livro, mas o professor não tinha autorizado. E aí eu procurei o professor. Professor, aconteceu o seguinte. Eu comecei a ler os quatro. Não gostei do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Fui à biblioteca, encontrei um livro, apanhei para ler e estou adorando. ele disse de quem é o livro e qual é o título. Aí eu disse o tempo e o vento. Veríssimo. Ele disse ótima escolha. Continue a ler. Eu faço, se for necessário, cinco provas diferentes. Nem que esta seja somente para você. Aí eu faço a sua oral e faço a dos outros escritos. Tudo bem. Meu caro, décadas depois, eu fui fazer uma palestra na Universidade de Cruz Alta. Em Cruz Alta está a Casa Museu de Veríssimo, Érico Veríssimo. Quando eu deixei as malas no hotel, estava quase fechando aquele museu, eu fui correndo para o museu, porque eu queria ver a casa daquele escritor que nunca me viu. Eu nunca o vi, mas que através da palavra escrita, ele é um dos responsáveis por eu ser escritor. Isso afetivamente pesa. Isso afetivamente pesa. Pesa na minha vida até hoje. Como Saint-Exupéry, li toda a obra de Saint-Exupéry, Terra dos Homens, Terra dos Homens, que eu li em português e em francês, eu li quatro vezes o mesmo livro. Então, é evidente que, sob o ponto de vista filosófico, eu tenho que ser um pouco existencialista por causa de Saint-Exupéry, mas o tempo e o vento foi de grande responsabilidade. Como Rubem Braga, na revista O Cruzeiro, que eu lia aos 10 anos, 11 anos de idade, a Raquel de Queiroz, que tinha a última crônica da mesma revista, dos diários associados, que aos 11 anos de idade, 10 anos de idade, eu lia. Quando a revista chegava, são responsáveis por eu ser escritor hoje. Então, eles me ganharam afetivamente, através da palavra, através da história, através do respeito, através da variedade, através da diferença, eles me conquistaram. De modo que o meu vocabulário se enriqueceu. E quando o vocabulário enriquece, você escreve com maior facilidade. E isso só acontece se afetivamente você gostar do autor. Porque se você não gostar do que o autor escreve, ele não vai conseguir nenhum resultado benéfico para a sua vida, para o seu aprendizado. O que mais, Carmem Lúcia? Nós estamos a quase 50 minutos de live. Que coisa! Pois é, a gente vai deixar um espacinho para as perguntas, mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Eu acho assim que essa exposição tão brilhante que mostra que realmente ninguém aprende porque por imposição, por osmose, como uma folha em branco, uma coisa bem empirista, bem behaviorista, a gente interage com o nosso objeto de conhecimento, a gente constrói o nosso conhecimento nessa interação e que pesa muito a afetividade, pesa muito o encantamento. Eu acho que é isso que você colocou tão importante que o encantamento e a capacidade e a clareza que o professor transmite. Qual seria uma orientação que você poderia dar para os pais e para os professores sobre orientar sobre o aprendizado dos filhos, principalmente agora que a gente está em tempos de pandemia com esse cenário tão volátil, abre e fecha e eles estão com muita dificuldade. Eu cheguei a fazer uma pesquisa agora recentemente sobre como os adolescentes das escolas, de escola particular e das públicas, numa amostra muito equilibrada de mais ou menos 180 de cada lado e a gente vê que eles estão vivendo mais ou menos a mesma coisa, não importa muito a camada social, o nível socioeconômico, está todo mundo sentindo muitas faltas uns dos outros, se sentindo muito, sentindo, como você disse, um ensino muito pesado pelas telas, né? Então, o que a gente pode, o que você pode trazer de contribuição aí para os pais nesse sentido e os professores? Luiz, olha, Carmen e Lúcia, eu tenho uma pergunta aqui feita por uma professora, aliás, existem aqui também dois professores de Rubim, não é? e uma professora pergunta, como é que eu vou trabalhar com um autista? Professora, embora eu não tenha especialização em autismo, mas conheço pessoas que têm, eu diria a você o seguinte, a professora Gilbertina Dias de Sousa Santos, fala um pouco como trabalhar com um aluno autista, como falam sempre que eu conto histórias, vou contar uma história rápida que serve de orientação. Um aluno em Brasília era aluno de uma escola cujo coordenador pedagógico tem um nome conhecido de muita gente, Vasco Moreto, meu amigo Vasco Moreto, mestre em física pela Universidade de Laval, no Canadá. O Vasco Moreto, num conselho de classe, estava diante de um caso de um aluno autista no terceiro ano do ensino médio, que ia ser reprovado em três, quatro disciplinas, fazia tratamento em relação a autismo, era muito bom em duas, três disciplinas, e aprova ou não aprova? O Vasco Moreto disse assim, gente, vocês estão pensando em aprovar ou reprovar? Porque ele vai fazer vestibular e poderá ou não ajudar o nome da escola. Tenho a adiantar o seguinte, ele não vai fazer vestibular, ele vai continuar o tratamento dele e continuará estudando sozinho. O autista é muito voltado para si mesmo. Pois bem, este aluno foi aprovado e no ano seguinte, continuando seu tratamento, isto algumas décadas atrás, ele abriu um jornal em Brasília e estava escrito o seguinte, inscrição e concurso para protético. O que que faz o protético? Protético olhava detalhes, não havia 3D naquela época, ele tinha que olhar exatamente toda toda a todo relevo de um dente, de uma ponte, enfim, ele fez, passou no concurso e transformou-se no mais procurado protético de Brasília. você não pode tratar uma pessoa com necessidade especial como você trata todos os alunos. Não, esta atenção às qualidades que cada um tem, o autista tem uma qualidade fantástica, ele não perde detalhe, ele é detalhista, ele olha com cuidado e vê coisas que você não vê e que eu também não vejo. Mas querer tratá-lo igual a todo mundo é querer que um pássaro escale uma árvore em vez de voar e chegar ao topo desta árvore. então o nosso trabalho de magistério torna-se um grande desafio porque nós temos na frente vários alunos e eles são diferentes. Eles são diferentes inclusive naqueles cursos de língua estrangeira onde a gente diz as turmas são niveladas um pouquinho mais, mas não há turma nivelada. Sempre há alguma diferença e eu tenho que atender a essas diferenças. interrompendo, a gente hoje está vendo por alguma razão o índice de nascimento de pessoas com transtorno do espectro autista muito, muito maior do que era alguns anos atrás. Hoje, eu tenho dados de 2015 mas já sei que isso já aumentou, óbvio, são seis anos depois, mas eu sabia que lá os dados americanos de um em cada 68 nascimentos um aluno tinha esse transtorno que pode variar é um espectro mas o que você disse eu acho que é uma coisa importantíssima e brilhante pessoas com necessidades especiais ou pessoas com deficiências precisam ser atendidas nas suas necessidades cada um vai ter que se as instituições vão treinando a gente vai dando ferramentas para que os professores possam lidar porque isso é uma realidade não a realidade de ter autistas mais autistas ou menos autistas mas a realidade de ter que lidar com as diferenças cada vez mais que nós somos menos diferentes e que isso não é muito o que era antigamente todos somos iguais somos iguais que são todos humanos mas todos muito diferentes também vamos então às perguntas olha Carmen Lúcia a necessidade especial ela tem vários níveis eu fazendo uma palestra para o Instituto de Cegos no Rio de Janeiro Instituto Benjamin Constant eu pude presenciar vários tipos de cegueira agora tratar os casos especiais de deficiência isolando-os da sociedade isolando-os do convívio da escola que é a escola que seria a escola pública para todos essa criança vai se desenvolver com maior dificuldade então veja bem eu não estou falando que a APAI está errada não a APAI quando eu fui secretário de educação em Nova Friburgo prestou um auxílio enorme minha secretaria porque treinava professores para a gente poder incluir as crianças a ideia de inclusão é moderna a família porém precisa ter uma escolha porque pode ser que uma criança passe um tempo numa APAI depois ela venha incluindo para uma escola regular pode ser que há casos e casos que devem ser estudados mas a exclusão não beneficiará a criança porque a criança com uma necessidade especial ela não atrapalha ela estimula os outros a entenderem as diversidades e vamos a um exemplo já que eu falei que tinha aqui pessoas de Pernambuco há uma escola na cidade do Recife que é uma escola particular chamada escola apoio sabe o que que é essa escola fez começou a receber crianças com necessidades especiais de início uma escola particular os pais ficaram preocupados hoje brigam para colocar aluno lá sabe por quê que os alunos se desenvolvem de maneira mais rápida alunos que progridem de maneira mais rápida agora as faculdades precisam ensinar aos professores a lidar com várias especificidades isso é uma coisa que agora que está acontecendo no país a mãe quando nasce um filho que tem uma necessidade especial ela por acaso fez curso antes algumas décadas atrás ela nem sabia o que que ia nascer hoje com a sofisticação que existe da 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 dos exames pré-natais você sabe se a criança é autista não é autista mas a mãe não sabia e ela aprendia a lidar com o surdo mas vem é uma luta tremenda que a gente tem mas as faculdades precisam entrar nesse jogo de ensino e de preparação das pessoas essas pessoas não podem ser descartadas conforme o terrível terrível danoso malicioso anticristão ditado da idade média quando Deus marca é pro diabo não perder de vista então na idade média se via que um defeito físico era a marca do criador pro diabo não perder de vista olha isto infelizmente ainda funciona na cabeça de todos aqueles que são excludentes que querem que criança fique separada das outras para não atrapalhar pois bem meus caros é a professora Georgiane da Vitória que é coordenadora de educação da Secretaria de Educação Nova Friburgo já fez várias intervenções vários apoimentos e pensa que com esse encantamento sugerido pelo professor o docente fará a diferença no aprendizado de alunos nos contextos mais diversificados da educação contemporânea pois bem professores eu não pude falar no nome de todo mundo é verdade que eu tenho gás para conversar com vocês até as duas horas da manhã no entanto nós temos um tempo eu estou aqui à disposição da Carmen Lúcia que foi minha aluna no ensino médio aluna de história aluna de geografia não tem muito tempo isso porque ela é novinha ela esconde mas ela antes dos 40 anos ela já era avó ela já está quando bisavó com essa carinha de todos os alunos que ela tem eu fui colega durante mais de 20 anos da mãe dela uma excelente professora de biologia professora Estela Marisa de Medina que todo mundo esquece Gerbal Coelho eu até hoje sei o nome completo da senhora sua mãe um grande abraço para ela saudades dela não é eu estou aqui ela gosta demais de você pois é olha um abraço vamos então vamos ter 5 5 minutinhos de pergunta que ainda haja tempo porque nós estamos a uma hora de live será alguém quer alguma pergunta só para a gente fazer o fechamento a gente tendo o espacinho eu vejo aqui os elogios e os agradeço que falam de show de aprendizado sabe as palavras outros dão parabéns bom eu então eu gostaria profundamente te agradecer viu Hamilton professor uma pessoa sábia eu acho que chega no ponto que mais do que conhecimento tem sabedoria né um excelente comunicador assim e uma pessoa com muita bagagem como eu disse uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço né que já circulou no Brasil todo encontrou com o meu primo né há uns anos atrás que levou até um susto também ex-aluno né o meu primo já faleceu agora então enfim é uma alegria e e muita grandidão pela tua contribuição de hoje viu quem sabe em outros momentos a gente possa renovar essa conversa tuas ordens aqui tendo tempo Carmen Lúcia eu só preciso de um tempo para fazer uma mensagem final claro não vou passar para você agora vou passar para você falar o que as suas considerações finais e daqui a gente eu já fiz pode falar pois não prezados professores pais se você for lá no grego antigo você vai encontrar uma palavra chamada escolé é o grego coiné o grego coiné é o grego bíblico é o grego bíblico que São Jerônimo usou quando traduziu a bíblia do aramaico para o grego então veja bem escolé na nossa língua portuguesa é uma onomatopeia virou escola mas escolé nunca significou na Grécia antiga um lugar que tem aluno professor biblioteca carteira bebedouro sanitário pátio sala de aula não você sabe o que significava escolé para o grego antigo escolé significava lugar do sonho meus caros colegas muitos que eu conheço amigos amigas isto a nossa escola perdeu ela não é o lugar do sonho e para muitos ela se tornou uma tragédia porque virou o lugar do castigo nós temos que recuperar para a escola brasileira exatamente isto que ela seja uma escolé no sentido do grego antigo escolé lugar do sonho é isso que eu desejo que vocês façam nos seus trabalhos nas suas secretarias de educação que vocês consigam transformar as nossas escolas em verdadeiras escolés lugares para sonhar muito obrigado um beijo no coração obrigado pessoal boa noite a todos vocês que nos assistiram e mais uma vez amigo muito obrigado nada Carmen Lúcia tchau